E a notícia da vez é que por essa, Moraes não esperava. Tudo isso porque após o advogado Lucas Costa Brasileiro, um dos presos de 8 de janeiro, fazer denúncia de agressão que sofreu por policiais no presídio da Papuda, inclusive com vídeo gravado pelo seu pai alertando sobre o caso. A resposta chegou. Já tem dois dias que eu não durmo, minha esposa está sobre medicamentos. Aconteceu um episódio muito triste, essa semana aqui na penitenciária de Brasília. Na terça-feira, um procedimento errado lá dentro da penitenciária, do qual nossos patriotas estão junto com o restante da massa carceragem, são cinco, juntaram todos no pátio e bateram. Bateram no meu filho, bateram no outro patriota, Eric. O nome do meu filho é Lucas, Lucas Brasileiro, Lucas Costa Brasileiro, bateram nele. Diante da situação, o ex-procurador Sebastião Coelho reagiu ao caso e gravou vídeo soltando o verbo para cima do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Policial, bater em preso na prisão é torturado. Amanhã, às 14 horas, a Associação dos Familiares dos Presos e os Advogados, iremos ao Ministério Público de Brasília cobrar as devidas providências, inclusive a prisão preventiva desses policiais, porque torturado é crime inafiaçável. Com os dados amanhã, nós vamos fazer uma cobrança veemente pública do responsável maior por tudo isso, que é esse ditador, esse juiz ditador, Alexandre de Moraes. Chega desses abusos que estão sendo cometidos. Qual é a sua opinião sobre o assunto? Você concorda com as palavras do ex-procurador Sebastião Coelho ou acha que ele passou do ponto? Curta, comente e compartilhe, porque sua participação é muito importante para nós. e compartilhe, porque sua participação é muito importante para nós.